Pale do Jaca Aí, pega a visão, porra PL Santos tá lançando mais uma Aumenta o volume aí Pale do Jaca Aumenta as caixas Pale do Jaca Quando toca, sai no baile As cocotas dão trabalho Pale do Jaca É o bloco dos travessos São os jovens milionários Pale do Jaca Pale do Jaca Se a gente era falsa, você vacilou comigo Pale do Jaca Pale do Jaca Se redima com a minha vida Nesse verso explodindo Pale do Jaca E as cocotas Pale do Jaca E quem quer se envolver Chega a minota Pale do Jaca Sou diz que entrega de prazer Já ouvi dizer em que eu nunca vale nada Mas vou dizer Tão pra vender Tô na coisa toda com que eu tenho de cachaça Já ouvi dizer em que eu nunca vale nada Mas vou dizer Tão pra vender 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 Ah, eu bebi Hoje vou beber As que do momento é o PL Santos Já não sabe, chefe É nós que sabe trabalhar o filha da puta E o pior que eles sabem disso Música As cocotas e que quer se envolver, chega me nota, sou diz que entrega de prazer Já ouvi dizerem que eu nunca vali nada, mas foda-se, não tô pra vender Tô mais preocupado com o que eu tenho de cachaça, pra eu beber, hoje no rolê E as cocotas e que quer se envolver, chega me nota, sou diz que entrega de prazer Já ouvi dizerem que eu nunca vali nada, mas foda-se, não tô pra vender Tô mais preocupado com o que eu tenho de cachaça, pra eu beber, hoje no rolê Mas tudo maneiro dizem Mateus da Nova, já não sabe chefe, mas nós que sabe trabalhar O que eu tenho de cachaça, pra eu beber, quem sabe o que eu tenho de cachaça Agora ele joga Agora ele joga Mas tudo maneiro dizem que eu tenho de cachaça, pra eu beber, hoje no rolê